Oi, eu sou o professor Batata, sou professor de Química, e hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico e como se calcula a constante de equilíbrio em função das concentrações. Então eu peguei um exemplo para ficar mais fácil de entender os passos para se calcular essa constante. Vejam, misturou-se um mol de H2 gasoso com um mol de I2 gasoso num recipiente de 1 litro a 600 Kelvin. No instante do equilíbrio observou-se a presença de 0,2 mol de H2 residual. Calcular Kc. Então a primeira coisa que devemos fazer é escrever a equação balanceada com os estados físicos das substâncias envolvidas. E eu indiquei aqui a temperatura que foi feita essa reação. No início da minha reação eu coloquei um mol de H2 e eu coloquei um mol de I2. No início da minha reação eu não tenho produto, zero. O que acontece? Durante a reação os reagentes são consumidos e os produtos são formados de acordo com a proporção estequiométrica que está indicada no balanceamento. Então nós temos aqui que 1 mol de H2 reage com 1 mol de I2 formando 2 mols de HI. No nosso caso eu não sei quanto que reagiu, então eu vou chamar isso de X. X reage com X, 1 reage com 1 formando 2, 2 X. O que está me dizendo aqui no final, no equilíbrio, sobrou 0,2 mols de H2 residual. Então quanto que foi consumido de H2? Eu tinha 1 mol, gastou X, sobrou 0,2. Então X é igual a 0,8 mol. Então X é igual a 0,8. X é igual a 0,8 e 2 X é igual a 1,6. Então eu tinha 1 mol, gastou 0,8, sobrou 0,2. Eu não tinha nada, formaram 1,6. Melhor, formou 1,6 mol, fiquei com 1,6. Para calcular a constante de equilíbrio, eu vou fazer a concentração dos produtos, no caso HI, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, 2, sobre a concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Observe que no equilíbrio eu tenho que ter a concentração. Então para isso eu vou dividir a quantidade em mols pelo volume. Para esse caso eu pus 1 litro, então vou dividir por 1. Vou substituir os valores das concentrações eu vou ter 1,6 elevado ao quadrado sobre 0,2 vezes 0,2. Então isso daqui dá 1,6 ao quadrado sobre 0,2 ao quadrado constante 64. Esse valor da constante não precisa ter unidade, apesar que nesse caso as concentrações de cada um dos reagentes e produtos vão se cancelar e não vai ter unidade. Então nesse caso e nos outros também não precisa ter unidade. Por hoje é só. Obrigado.